70 milhões de brasileiros sofrem com algum tipo de distúrbio do sono. 30 milhões têm insônia. Não conseguir pregar os olhos, vez ou outra, por preocupação ou agitação é normal. Mas quando isso vira rotina, o prejuízo pode ser grande. Pois é, e sobre isso eu conversei com o Gabriel Natan Pires, que é biomédico e pesquisador do Instituto do Sono. Existem três grandes definidores de como a insônia se manifesta nas pessoas. A gente chama dos três P's da insônia. O primeiro P são os fatores predisponentes. Existem pessoas que são mais predispostas à insônia. Isso não torna ninguém insônia, mas existe uma predisposição, como existem pessoas mais predispostas à hipertensão, à ansiedade. O segundo P é importante que são os fatores precipitantes, são os gatilhos para a insônia. A insônia começa geralmente por um estresse. Pode ser um estresse financeiro, conjugal, no trabalho. Deve existir um gatilho para a insônia. Mas até aí, a resposta de uma noite mal dormida é natural para qualquer pessoa. É natural que qualquer pessoa passe uma noite em claro com o estresse. A insônia realmente ocorre no terceiro P. São os fatores perpetuantes, os que fazem com que a insônia se torne crônica. E aqui é um ponto importante. A insônia geralmente acontece, se torna crônica ou por fatores cognitivos, porque eu interpreto mal o meu momento de dormir, como eu lido com os estresses na hora de dormir, ou por fatores comportamentais, as coisas que eu faço próximo ao horário de dormir. Existe uma certa autossabotagem nesses fatores comportamentais, como hábitos e comportamentos que eu faço na cama. Por exemplo, ficar no celular por muito tempo, levar minhas preocupações no horário de dormir, comer alimentos muito pesados próximos ao horário de dormir. Então, todos esses fatores juntos fazem com que uma pessoa se torne cronicamente insônia. E uma vez que a pessoa é insônia, o corpo inteiro sofre com a falta de sono da pessoa com insônia. Isso vale para a saúde física, para a saúde mental e para o que a gente chama também de saúde social. Na saúde física, a pessoa que não dorme bem por insônia tem mais chance de desenvolver diabetes, mais chance de desenvolver hipertensão. Na saúde mental, a pessoa com insônia primeiro vai ter dificuldades de memória, de atenção em curto prazo. A longo prazo, vai ter uma chance muito maior de desenvolver depressão, ansiedade. E, ao longo da vida, pessoas que não dormem bem têm mais chance de desenvolver demência, doenças como a doença de Parkinson e a doença de Alzheimer também. A insônia não é o único problema do sono. Também é possível ter uma noite de sono completa, mas não é um sono de qualidade. Isso, por que acontece e como enfrentar? Na verdade, existem mais de 50 distúrbios de sono. Existem vários com uma diversidade muito grande de sinais, de sintomas. A insônia é um dos mais importantes, sem dúvida. Outro sintoma muito importante, outro distúrbio de sono muito importante é a apneia do sono. Aquela situação que, geralmente, uma pessoa que ronca tem pausas na respiração ao longo da noite. Isso vai fazendo com que o sono se fragmente ao longo da noite inteira e a pessoa é incapaz de descansar nessa condição. Esses são os dois mais importantes e, além disso, existe a privação de sono, que não é necessariamente uma doença, mas acontece quando a minha rotina impede que eu consiga ter aquelas 7 a 8 horas recomendadas de sono por noite. Seja porque eu moro num ambiente muito barulhento, seja porque eu trabalho demais e me estresse demais com o meu trabalho e não consigo dormir, seja porque eu tenho filhos pequenos em casa. Quaisquer condições no meu ambiente que me impedem de dormir são um grande problema para o sono. No final das contas, qualquer fator que venha a diminuir a quantidade de sono que eu tenho à noite ou a qualidade do sono que eu exerço enquanto eu estou dormindo vão ter impactos durante o meu dia. É impossível ter um dia produtivo se a noite não for de um sono reparador. Então, são vários esses distúrbios e, às vezes, a gente não precisa exatamente e precisamente de um diagnóstico. O simples fato de que uma pessoa acorda pela manhã sentindo cansada, indisposta, incapaz de passar um dia produtivo e atento, se a pessoa tem sinais de bruxismo, se ela ronca, se ela acorda muito para ir ao banheiro durante a noite, tudo isso são sintomas e sinais de que o sono não é de boa qualidade. E sempre, nesses casos, é necessário fazer uma investigação mais aprofundada para saber o que está acontecendo. E como é que a gente consegue buscar, preparar esse sono de qualidade? Do ponto de vista mais de prevenção, a gente pode focar muito nessas estratégias que nós chamamos de higiene do sono, que é garantir que, na minha rotina, o sono seja um protagonista. Se eu quero dormir às 11, eu quero dormir às 10, umas duas ou três horas antes, eu tenho que começar a desacelerar, tenho que começar a preparar a minha casa, meu quarto, para que o sono chegue naturalmente. O sono tem que ser algo natural na minha rotina, então eu devo me afastar de eletrônicos, tanto quanto possível, devo diminuir as luzes da casa, devo evitar bebidas com cafeína, pelo menos umas três ou quatro horas antes de dormir, de preferência até o meio da tarde, não mais do que isso, devo evitar alimentações muito pesadas e devo ter um ambiente adequado, confortável, para que o sono possa acontecer. Mas se eu já tenho um distúrbio de sono, se eu já tenho uma insônia que já está crônica, se eu tenho apneia, se eu sou incapaz de organizar meu sono de um modo adequado, se eu me sinto cansado ao longo do dia inteiro, aí eu preciso de ajuda profissional. Nesse caso, eu devo procurar ou um médico de sono ou um psicólogo do sono para que você possa fazer uma avaliação completa sobre o motivo pelo qual eu não durmo e assim planejar como que eu vou tentar retomar um sono de qualidade. E os tratamentos são vários. Pode ser um tratamento com psicoterapia, pode ser com mudanças na rotina, pode ser com medicamentos, pode ser com alguns aparelhos, por exemplo, a apneia se trata com um aparelho chamado CEPAP. Claro que existe espaço para o tratamento farmacológico, medicação para a insônia, mas só deve ser feito se acompanhado por um médico, porque toda medicação para a insônia tem efeitos colaterais, e às vezes os efeitos colaterais são muito prejudiciais. Eles são muito maiores do que o benefício da medicação. E além disso, há o risco de dependência, há o risco de problemas de memória e vários outros riscos.